Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMERP. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. A figura indica um quadro retangular FAME, que contém o brasão da FAMERP, também em um retângulo. A moldura preta do quadro possui largura constante de X centímetros e ocupa 20% da área total de FAME. Uma equação cuja menor solução positiva indica corretamente o valor de X é... Qual seria, então, o valor de X? A gente sabe que a moldura é 20% da área total. Portanto, 20% da área total seria igual à moldura. O que é a moldura? Seria 40 vezes 30, que é a área total, menos esse retângulo do meio. O retângulo do meio tem as seguintes medidas. Se aqui é 30, esse pedaço aqui vai medir 30 menos 2X. Portanto, aqui vai ficar 30 menos 2X vezes a outra dimensão, que corresponde a 40, porque aqui é X e aqui é X. 40 menos 2X vezes 40 menos 2X. E a área total é lado vezes lado. Então, 20% seria a mesma coisa que 20 sobre 100, vezes a área total, que é 40 vezes 30, igual a 40 vezes 30, menos... Vamos fazer a distributiva aqui, vai dar 40 vezes 30, menos 60X, menos 80X, mais 4X ao quadrado. Resolvendo, então, nós obteríamos... Aqui dá para cancelar dois zeros com dois zeros, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 20 dá 240, é igual... 40 vezes 30 dá 1.200, menos 1.200, 60X menos 80X dá menos 140X, vezes menos dá mais 140X, menos 4X ao quadrado. Vamos passar tudo para o primeiro membro? Passando tudo para o primeiro membro, nós obteremos... 4X ao quadrado, menos 140X, 1.200 e 1.200 cancela, mais 240, é igual a zero. Perceba que essa equação, dá para eu dividir ela inteiramente por 4. Dividindo ela inteiramente por 4, nós obteremos 4 por 4 dá 1, portanto, vai ficar X ao quadrado. 140 por 4 vai dar 35X, e 240 por 4 resultará em 60. 0 dividido por 4 dá zero. Portanto, a alternativa correta será X ao quadrado menos 35X, mais 60. que corresponde à alternativa E. 112. 0 dividido por 5, é? O que é isso?